A mulher, quem é? Eu não conhecia, nunca tinha visto falar de você menina, nunca sabe, eu nunca tinha visto falar de você, você tem uns e outros mais caros do Brasil, 40 mil dólares, deve ser um tremendaço, ai minha filha, deve ser um garrote, né? Mas é verdade, o bumbum mais caro da nação brasileira, custa 40 mil dólares, é brincadeira? Não, tá? Agora eu quero trazer o segundo depoimento dela, onde ela diz que ela transou com o Falcão, e o Falcão gosta de ficar que nem franguinho pelado com a bundinha levantada pra cima, ah, não dá pra acreditar, né? Olha, essa é a conta do capeta! Do sacanagem! Tá vendo, véi? Tem que ficar ereto 24 horas por dia. É, véi? É, o salário que cê ganha, na época, a viária mais cedo, é uma vez por ano, que dia é hoje, é hoje, é hoje, tá? Ah, paridade! Quase prazer, essa boca então com essa barriga! Quando? Uma vez por mês, que dia é hoje? Toda sexta, cê sabe, eu não trabalho, eu fico desde cedo me preparando. Não, com mais um depoimento, a mina agora, a mina, a Inoli, vai falar sobre o Falcão, e vai falar que os homens gostam de apanhar na cama, diz que ela sobe em cima do cangote dos homens, e pá, e pá, e pá, de toalha molhada, diz que os caras saem com a bunda que eu vou te contar em petição de miséria. Ah, viva o sangue! Ah, viva o sangue! Roda, roda, roda! E fala, vamos ver o segundo depoimento da Inoli, qual é o nome dela? E-no-li, é isto? E-no-li-lara, que tem o bumbum mais caro do Brasil, custa, atenção pra elite dominante, custa 40 mil dólares. A senhora presta atenção no talão de cheque do seu marido, se a senhora vê aí, 4 vezes 2, 8, um cheque de 80 milha, de 80 milhões, a senhora sabe que esse cheque tá na mão da Inoli-lizinha. Tá o quê? Pá, olho no talão de cheque do seu marido, madame. A senhora diz que não assiste o meu programa, mas assiste, eu sei. Dá uma sacada no talãozinho de cheque, quando a senhora controla o dólar, 40 mil dólares a 2 mil cruzeiros, 4 vezes 2, 8, são 80 milhões. Se a senhora viu que desapareceu da conta corrente do seu marido, 80 milhões, tá na mão da Inololosinha. Ok? Vamos colocar a Inololosinha no ar. Coloca lá, vamos ver. Presta atenção. Bom, uns eu já citei, né, que foi o nosso ex-ministro, o Bernardo Cabral, a quem eu admiro muito. E a Zélia já havia falado dele. É verdade que eu comecei o livro antes da Zélia, eu não tô copiando ninguém, não. Em novembro de 90, eu estive no programa do Jô Soares, falando já do meu livro. Mas depois, por problemas do confisco, da poupança, né, pela Zélia, eu não pude dar continuidade. E logo que ela detonou o livro, então, né, o Fernando Sabino, eu retomei. Eu digo, ah, vou aproveitar essa descida da rampa aí, que é ótimo. Aí, o Bernardo, que não era o carro-chefe do livro, era o Falcão, ele então tomou a dianteira. Falo sobre o Falcão também, que eu considero um dos homens ideais, justamente por isso, por ter o equilíbrio de macho e fêmea. Mas, por favor, gente, quando eu falo isso, eu não pensava, mas então, ele é passivo, ele gosta. Não, nada disso. Tem como uma mulher comer um homem sem necessariamente fazer alguma coisa. É só deixá-lo deitado na posição frango assado, que eles adoram tanto, né? Aí a gente faz umas, pratica umas abdominais assim por cima, quer dizer, é ele quem está comendo, na realidade, né? Mas a gente é que está comandando o jogo erótico. Fico religiosa, gente, eu fui crente. Eu dizia que eu lia muito a Bíblia, eu fui convidada até um programa do Jorge Silvestre, de uma vez a responder sobre a Bíblia, tanto eu conhecia. E quando eu falo de erotismo, eu cito a Bíblia como o livro mais erótico do mundo, o primeiro deles. E eu digo que eu fui iniciada sexualmente por um padre, mas eu não vou falar mais nada, porque vai estar no livro. Ela vai lançar um livro em rede nacional, né? Se fala assim, em todo o Brasil. Vocês viram aí que ela falou que o Falcão gosta de ficar que nem franguinho assado. Como que é esse diabo de franguinho assado? É penduradinho, com a bundinha virada pra lá e a cabeça pra cá? Eu não entendi muito bem esse negócio. Agora, ô Falcãozinho, gosta de ficar que nem um franguinho assado, hein filhote? Eu não sabia. A Enoli é que contou, não tenho nada que ver com isso. Qualquer reclamação, vocês vão falar com o Dante Matius, com o Paulo e vão falar com a dona Enoli, porque ela vai lançar um livro e vai agitar este país, porque às vezes eu falo coisas aqui, falo esse cara é louco, é mentira, tá aí, ó, tá aí, essa aqui é a verdade. A mulher tá falando, é uma atriz famosa, Enoli Lara, famosa. Ela tem o bumbum mais caro do Brasil, custa 40 mil dólares, se tiver a pia, só falar com ela é 80 milhões de cruzeiros. E ela vai lançar um livro que vai revolucionar a alta roda brasileira. Porque pra sair com uma mulher dessa, você tem que ter grampo, malandro. Tu tem que ter grampo. Tu tem que ter um, tem que tá um cheio, tem que tá montado, tem que tá com um carvão, com um capim no bolso, champanhe óleo, pá, não fazer que nem um belê, em vez de comprar camisinha, compra bexiga de aniversário. Tem que comprar, né, quer dizer, pá, tem que ser uns lanches diferentes. Mas vocês viram, tá aí, a Enoli vai lançar um livro óleo que... Alô, Enoli! Vai agitar, minha filha! Manda um livro pra nós aqui, que nós vamos mostrar o livro para o Brasil inteiro, que o livro da Zélia não tá com nada. Não tá com nada o livro dessa Zélia aí, não tá com nada, essa mulher do Chico Anísio. Eles também gostam de casar cada... ele casa uma vez por mês. Nossa senhora, como tem filho, senhora. Deus me perdoe. Ei, Chico, gosta de uma mulher também enxergada, hein, meu? Barbarilhado. Mas, olha, o livro da Zélia não tá com nada. Agora, o livro seu, Enoli, a hora que lançar, manda pra nós que nós queremos contar as histórias que você vai contar. Porque eu vou vir com cadeia especial da noite, no mês de maio, todas as segundas-feiras, às 10 horas da noite, eu vou explodir um programa violento no Brasil e, à noite, a gente vai poder contar as histórias de fantasma. De vampiro, é! De franguinho assado, é! Vamos ver, vocês vão ver, tá?